Alô, alô, ao vivo e a cores, e aí galera, cobistão, cobistão, iniciando aqui pra vocês, mais um vídeo de loja, loja aí do dia 11, e olha isso aqui já na nossa tela, meu Deus do céu, vote agora, qual item votará a loja, finalmente chegou hein, a votação escolha da comunidade, meu Deus que top, vamos votar, vote agora, durante esse TV de especial você receberá um voto por dia, use para votar o item que você quer que volte a loja, avançar, Você não pode desfazer votos, escolha com cuidado ao votar, quando o evento especial terminar, você só dá a escolha da comunidade e voltará a loja de itens, ô louco, que nice, hein, ah, eu gosto da Red Hunter, né, então, enfim, Red Hunters, próximo voto em 23 horas, que da hora, velho, top, enfim, vamos ver aqui, continua aí o guacamole, beleza, skinzinha aí do burrito, dos tacos, show, Voltou o tempestuoso, a mochila dele, capa de raios, a raio, Red Hunter aí, top das play, Star Trek, raio da tempestade, a picareta, Olho da tempestade, show, o glider, envelopamento turbulento, animado, diferenciado, e só. Voltou o Shogun também, a mochila gigante dele, asas de lâmina, e a picareta Samurai-ireta. Gostei. Envelopamento Takitos, continua aí, veio hoje de manhã. Fio Dental, moinho de vento, o Floss 3.0, né, pelo amor de Deus, é Floss para não acabar mais. Dias Chuvosos, nova dança do lobby, do, do, enfim, da chuva de dinheiro, né, top, top, valeu, mando Murilo aí pelo presente. Timitaco, continua a dancinha top dos tacos, pé de jazz, e bala no alvo, top, enfim. É isso então, galera, a loja de hoje aí, o mundo que puder, lembra aí de apoiar Vutuner na loja de itens, tá? Literalmente, não tem ninguém assim, que se importa mais com skin que nem nós, enfim, ajuda o absurdo, tá? Valeu de coração aí, todo mundo que tá apoiando nós. 48 horas, hein, pra atualizar, isso aí é louco. Mas enfim, é isso aí então, tamo junto, galera, bye bye. E aí E aí